Estão a te entregar como no anto de amor Oi, que não te deixam em rosa de mim Oi, que não te deixam em rosa de mim Oi, que te corta perver Oi, que caiu a tua mim que vai tentar Ah, que é meu amor que me autobideré E os anos que a dança bastou Assim a camada Arianne, esses tempos de adulto E marcaram outros raios Que todo se dera E quando vieras, me chão Como tal vez é esta vez É só assim, é só assim, é só assim, é só assim